Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo. Bom, como vocês podem ver, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como resolver esse bug chato de tela piscana. E, bom, pra quem não sabe, esse bug ocorre por causa da roupa. Por exemplo, se o personagem ficar todo preto e ficar com uns pontinhos roxo, branco, azul, ele fica meio colorido, sinistro mesmo, tá ligado? Como se fosse um bug de... não é um bug de render, mano, agora eu não sei o certo, mas assim... Bom, eu vou ensinar pra vocês aqui, mas eu vou pedir pra vocês deixarem o like aí, se inscreverem, que a gente tá quase pegando 900 inscritos. E sem enrolação, né, mano? Eu vou mostrar aqui pra vocês. E, bom, aqui é porque no meu, eu... aqui você clica nas configurações do jogo, né? Aí você vem em outros. Aí depois do outros, ele vai estar essa opção aqui, ó, centro de download. Página principal, ele vai estar esconder, você clica em revelar. E, mano, já vou avisar pra você, você é aquele cara estilista, que gosta de ficar trocando de roupa e tudo, mano, já me desculpa, mas esse vídeo não é pra você. Porque você vai ter que escolher só uma roupa, não vai dar pra você ver a roupa do seu inimigo. Bom, você vem... aqui, ó, ele vai estar liberado, você exclui essa caixa de roupa aqui, ó. Você exclui, ele vai ficar assim, ó. Aí ele vai ficar desse jeito e todos os seus inimigos também. E... por exemplo, a calça angelical, alguns itens já vêm baixados nesse negócio aqui mesmo, sem precisar clicar em inicial download. Aí às vezes vai aparecer um cara com a roupa assim, só a calça angelical dele, tá ligado? Mas aí, por exemplo, vocês vão fazer isso e caso vocês queiram baixar alguma roupa, né, por exemplo, no meu caso, a roupa que eu uso era aquela antes de eu apagar. Aí você vai ter que vir, mano, e baixar uma roupa só pra você, tá ligado? Caso você não queira ficar desse jeito, ó, com roupa padrão de quando começa o jogo, aí, tipo, você tem que baixar. Você baixa suas roupas, né, vou fazer o meu kit aqui rapidão, ó. Vou baixar o bonezinho, vou baixar também, cadê esse daqui, esse negócio aqui, essa bandana, vou baixar a bandana. Vou baixar também, não, esse daqui não, esse peitoral, é... cadê o peitoral, mano? Esse peitoral aqui, eu vou até mostrar pra vocês como que fica depois. Vou baixar esse peitoral, essa calça. Ô, droga, ele tá baixando esse negócio. Baixar essa calça. Vamos ver isso. E agora eu vou deixar baixando também o chinelinho, mano, que vai ser esse, vai ser a roupa que eu vou usar, tá ligado? E eu sou sincero com vocês, já faz quatro dias que eu apaguei essas roupas tudo, isso aconteceu uma vez, mano, só. E só que antigamente, toda a partida, quando eu voltava, ou Rank, tanto quanto CS, ele ficava piscando a tela, eu tinha que fechar meu jogo e entrar de novo, tá ligado? Então, você vai ter que apagar, mano. Tipo assim, eu descobri porque eu falei, pô, se é um bug de roupa, se eu apagar a roupa, quem sabe não pare, né? Porque eu tava conversando com o meu primo, porque o celular dele bugando, tudo. Eu falei, pô, apaga as roupas, mano, que é quase 600 MB a menos, tá ligado? Já é um peso a menos, aí quem sabe pare de travar, de depois jogar muito melhor, né? Aí, ele fez isso, o pai, eu falei, mano, eu vou fazer também pra ver se acaba esse bug, acabou, tá ligado? Deixa eu só ver aqui, é que eu tô no 4G, mano, eu nem sei se tá bom hoje a internet. Ele tá baixando a roupa aqui, ó, vou, espera só baixar, eu vou até entrar na partida aqui pra vocês verem, mano. Entrando num CS casual mesmo, só pra mostrar aqui o jeito que os caras vão ficar tudo. Vocês vão ver como é verdade? Ah, o que que falta baixar? Falta a calça e o chinelo, eu acho só, mano. Aqui, caso vocês queiram escolher a do patch, mas eu deixei porque a do patch é leve, acho que é só 8 MB de skin de patch. Então, não incomodei muito. Eu apaguei o purgatório ainda de burríssimo, eu cliquei duas vezes, eu cliquei no cima e debaixo, aí acabei apagando o purgatório. Eu tenho que baixar de novo depois. Agora só falta a chinelinha, eu acho, mano. Aí vai baixar e é suave. Eu não entendo, é como se ele, parece que ele baixa duas vezes, mano, é sinistro. Eu não sei se ele é compactado, as skins, sei lá como que é. Aí, por exemplo, ó, eu tô com essa skin aqui, tá ligado? Essa daqui é a minha skin. Vou colocar um CS casual agora pra vocês verem. Aqui, contra squad, bermuda. Deixa eu só formar um squad aqui e mutar. Pra não ficar barulheira dos caras, né, mano? Pra os caras não ficar aquela barulheira insana. Deixa eu ver se tá dando não perturba o meu celular, que eu não quero ser interrompido no meio da minha gravação. Eu espero que entre, né, mano? Porque geralmente entra rápido na nossa partida. E, pra quem não sabe, eu jogo num Moto G6 Play, né? Pra mim acontece bastante. No celular dos meus amigos não acontece, mas no meu, e é o jogo isso, porque, por exemplo, quando eu jogava o COD Mobile, o COD Mobile ficava 5GB no meu celular e eu gravava tudo e não travava, tá ligado? O FIFA é só gravar no padrão e começar a esquentar já era, mano. Começa a travar, tipo, o jogo é muito mal otimizado. Tem muita coisa pra arrumar ainda, tá ligado? Mas, tomara, né? Porque, tomara que eles arrumem logo. Porque quando não era o... Quando não tinha essa opção de baixar, era tranquilo, mano. Pra mim, show. É que eu tô mexendo nas coisas aqui nos fundos. Nossa bolinha aqui, acaba fazendo esses barulheiros. Mas, ó. Deixa eu comprar um G18 aqui. Ó, pode ver. Algumas roupas aparecem. Outras já não, ó. Essa daqui do... Da policialzinha tá aparecendo, ó. O meu colega ali tá todo de branco, tá ligado? A roupa padrão. Vai sempre ficar assim, mano. Isso que... Tipo, eu tô me acostumando já, mas fazer o quê? Se é a única opção, porque... Isso daí, mano, quando jogar campeonato me prejudicava muito. Aí eu, tipo... Eu peguei e acabei que... Que saindo, tá ligado? Parei de jogar campeonato, porque... Ficava piscando a tela no meio da sala, tudo aí. Mano, era horrível. Ó, dei dois capas lá no Zé Ruela. Mano, quase deitamos esse cara aqui. Vamos ajudar eles. Ajudar a parceirada insana. Três capas nesse daqui. Levamos. Bom, vamos só finalizar. Não, na verdade eu mostrei as skins, né? Ó, pode ver, ó. Esse daqui tá aparecendo, mas nem todos vão aparecer pra vocês as skins, ó. Vamos lá nos outros. Ó, capotaram o meu parceiro ali. Capa, derrubamos ele. Ele vai se levantar. Tá, cadê o Zé Ruela agora? Ó, ele tá aqui atrás. Tudo isso que... Ah lá, pode ver, não aparece sempre a roupa, ó. Vocês podem ver o corpo dele largado no chão aí, ó. E é, e acaba ficando assim mesmo. Bom, é... Eu... Mano, o vídeo, sinceramente, era aquilo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Cara, vocês queiram continuar assistindo aqui, mano. Eu tô pra acabar o vídeo mesmo. Eu vou terminar a partida aqui. Mas é assim, rapaziada. Basicamente isso, ó. Eles vão ficar sem aparecer essas roupas, mano. E, tipo, você que gosta de ficar trocando de roupa, tudo, mano. Infelizmente, você tem que acostumar se o seu celular tá acontecendo isso igual o meu, sabe? Porque... Eu sei que é chato, mano. Às vezes você... Pô, é legal, né? Você ficar trocando de roupa, tudo. Mas, mano... Infelizmente, o jogo tá mal otimizado. Tá cada vez mais... Por exemplo, quando eu comprei meu celular, mano. Eu jogava no Ultra Tranquilo, tá ligado? Meu celular era um dos melhores pra jogar, mano. Tipo, jogava no Ultra sem travar, tudo. Mas agora não, mano. Agora, infelizmente, tem que jogar no suave, tudo. Tem que acostumar, tá ligado? E... Infelizmente, vocês também vão ter, mano. Que tentar se acostumar. Porque se ficar acontecendo esse bug, é como eu disse. Não dá, mano. Isso me prejudicou muito quando eu jogava campeonato. Então, tive que me acostumar. É que é ruim ficar falando aqui, mano. Eu nunca joguei e narrei o bagulho ao mesmo tempo. E o problema é que o negócio tá complicado, velho. É eu contra quatro? É isso mesmo? Um, errei. Três capas nesse bosta aqui. Ah, vacilei, mano. Que droga. Olha os caras zoando. E também, né? Pra quem tá ligado, quem joga no suave, tá ligado. Que o gráfico, o gráfico no suave, não dá pra você ver emote. Isso dá pra você ver quando os caras mandam bandeirão. Mas nenhum emote. Tipo, ele fica parado assim, ó. Ele manda emote, mas dá pra você ver, tá ligado. O personagem fica assim, ó. Paradão. Se a Ruelo tá me dando soco. Deixa eu ver se eles tão falando alguma coisa. Tão falando nada não, mano, vagabundo. Só pagando de louco mesmo. Bom, vamos pra cima. Agora vamos ver se nós ganhamos esse round aqui, mano. Minha tela já tá suando, já, tá ligado. Já tá ruim já pra jogar. Já tô indignado com essa bosta. Bora. Capotamos um. 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 Só o peito, filho. Nós não temos essas frescuras, não. Com nós não temos essas frescuras, não, meu parceiro. O que a gente importa é matar. Bom, só tem um de pé, eu acho, né, mano. Deve ser ali onde o parceiro tá. Vamos se aproximar ali dele. Que a gente é insano. Opa. Capotaram o nosso colega ali, né, mano. Vamos ver se nós conseguimos fazer milagre aqui. Ah, grudou no de trás, mano. Puta merda. Boa, parceiro. Isso vai, vai. Rebeta esse cara na bala. Boa, garotada. Você é louco, cara. Na minha frente puxou no que tava no canto ali. Agora eu fiquei indignado de nada. Tô acreditando na coisa dessa, não. Bom, tava mal barulheiro aqui. Eu consegui neutralizar a ameaça, tá ligado? Agora acho que dá pra mim jogar suave. Mas tava um barulho do caramba. Talvez volte aqui os barulhos. Mas, enfim. É isso, né, com a gente tá barulheiro aí. Mas a gente tem que sempre tentar gravar. A gente neutraliza a ameaça no suco pra parar com o barulho. Mas, às vezes, não dá também, mano. Tem vezes que nem assim. Bom, parceiro, poucas ideias. Bom, tô louco pra matar esses caras aqui. Dei 1600 e dano suave. Caminhão passando aí, ó. Vocês podem ver. É só quando tô gravando, mano. Só quando tô gravando essas coisas aí. Tinha um passarinho quase agora aqui fazendo uma gritaria. Fique indignado com o passarinho. Tava pensando num barulheiro que esse passarinho tava fazendo. Que isso, mano? Tem cara aqui? Show. Boa, rapaziada. Aí eu fico indignado. Vou ver se eu pego o Costa ali, mano. Acho que não vai perder essa bosta aqui aí, nem falar pra vocês. Porra, parceiro. Foi dois. Será que tá de 12? Pronto, matamos quatro. É isso. Bom, tamo na luta aí, né, cara? Parceirado, cara de bunda. Não aguenta com nada. Fico um pouco do bravo. É isso que eu sofro no SESC quando eu vou gravar meus vídeos. Eu faço umas jogadas insanas e perco as partidas. Aí esses idiotas aí acabam com tudo. Eu tenho que ficar gravando. Aí geralmente só um vídeo eu não fiz nada. E eu não gosto de colocar a perdendo. Porque fica muito grande o vídeo, mano. Eu gosto de deixar vídeo só de 10 minutos. Eu nem sei o tempo que tá ficando esse, né. Eu tinha planejado ser 10 minutos. Mas talvez fique mais. Fique 15. Eu não sei quanto que tá o tempo aqui, mano. Só sei que minha tela tá suando, doidão. Aí fica ruim pra caramba pra jogar. Não viu ninguém na reta. Eu tava esperançoso de vir alguém na reta. Bom, bora pra cima ali, né, cara? Poucas ideias. Tô gravando um vídeo aqui ao vivo. Isso daqui é pra vocês verem ao vivo, mano. Tô jogando. Primeira vez aqui eu tô jogando e narrando aqui. Jogando e falando por cima, né. Primeira vez que tô fazendo isso, mano. Dá pra eu fazer mais vezes. Opa. Sai, Zé Ruela. Vamos ver se eu acertar uma granada ali. Opa, acertamos duas, rapaz. Capotamos dois ali. Só tem um só? Capotaram todo mundo isso mesmo? Tô acreditando na barbaridade dessa, não? Caraca, doidão. Ah, cachorro. Tá aqui no muro, aqui, ó. É isso, parceirada. É isso. Bom, clã. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês têm que escolher a pasta lá, né, mano? Eu mostrei pra vocês lá. Acho que deu pra entender tudo certinho. Bom, se vocês puderem deixar o like, como eu disse aí. Me ajudar a pegar os... Minha inscrita, né, mano? Pra ser sincero. Quero pegar a minha inscrita, né? Mantendo aí pouquinho a pouquinho, falta acho que 50, mano, inscrito. Acho que eu tô com 850 pra mim pegar 900, sabe? Então, se puderem compartilhar, mano, vai ajudar bastante, tá ligado? Porque eu vou ver se eu começo a fazer live quando eu pegar a minha inscrita. Aí o problema é uma barulheira, né, mano? Mas como eu disse, eu vou ver se eu dou um jeito. Nem que eu tenho que abrir live 3 horas da manhã e fica até as 6 horas, né? Muita gente não vai assistir por causa do horário, mas, mano, a gente tem que dar um jeito e correr atrás, né? Bom, vamos só esperar voltar aqui. Aqui, vamos ver. Caso eu piscar já, ó, já, pronto, ó. Não piscou, viu? Mas tanto casual qualquer partida, mano. Se eu jogasse, ele piscava até ele ficar daquele jeito, tá ligado? Mas, bom, claro, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão pra ajudar. Se puderem compartilhar o vídeo aí, mano. Se inscrever, ele já ajuda demais, beleza? Bom, fazia tempo que eu não trazia vídeo de Free Fire, mas é... Como eu disse, eu vou gravar vários jogos, mano. Eu quero ter liberdade, sabe? Eu vou... Por exemplo, eu jogo Free Fire, mano. Aí eu gravo Free Fire. Se eu tô jogando Among, eu tô... Eu tô jogando Among brasileiro, né? Eu posso. Se eu voltar a jogar Blastars, eu vou postar vídeo de Blastars, tá ligado? Aqui o canal, mano. Eu vou postar os jogos ali que eu tô... Que eu mais tô gostando de jogar no momento, tá ligado? E assim, quem gostar, mano. Quem puder acompanhar e ir junto com essa caminhada. E agradeço, hein? Então, tamo, gente, é nóis. Até a próxima. Falou e fui.